A Rose de Prazeres diz que está afastada da empresa por suspensão de contrato faz quatro meses, porque ela seria do grupo de risco. E ela pergunta o que fazer se a empresa quiser renovar a suspensão. A advogada Marina Brito responde para ela por dentro. Oi, Rose. A suspensão do contrato de trabalho é um acordo feito entre o empregado e o empregador. Por ser um acordo, se o empregado não aceitar essa suspensão do contrato de trabalho, o empregador vai ter a opção de reincindir o contrato de trabalho sem justa causa, mediante o pagamento das verbas recisórias. É importante lembrar que a não aceitação da suspensão do contrato de trabalho por parte do empregado não é motivo suficiente para a aplicação da justa causa. Olha, a Tatiana, que é de Ouro Preto, ela mandou uma pergunta também. Ela disse que é técnica a enfermagem e, como ela está grávida, foi afastada por conta da pandemia. Ela quer saber se é obrigada a pagar por todos esses dias que ela esteve ausente, por conta da pandemia. A advogada Marina Brito também respondeu. Oi, Tatiana. Se você estiver afastada por atestado médico ou se o seu contrato de trabalho estiver suspenso, você não precisará pagar nem compensar os dias não trabalhados. O empregador também não poderá descontar nada do seu salário.